Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje nós vamos falar sobre o novo comportamento, nova postura assumida pelo pseudo-jornalista Glyn Grimwald, o Verdevaldo, como se diz nas redes sociais. Ele agora decidiu investir de outra maneira contra jornalistas acreditados e apresentadores de televisão bastante populares aqui do Brasil. Ele, depois de ter conseguido influenciar uma parcela considerável da população, de ter conseguido parceria com meios de comunicação, como a revista Veja, que evidentemente deixaram de existir no conceito da população e dos seus próprios assinantes. Haja vista a grande quantidade de pessoas que hoje deixa de comprar a revista e assinar a revista. E até mesmo de ler, não é? O mesmo se pode falar em relação a jornais como Folha de São Paulo, como O Globo, que adotam uma postura antagônica em relação ao projeto de reconstrução do Brasil. Mas vamos ao nosso tema de hoje. Só que antes eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse as notificações e não esqueça, tá? Lembre-se de deixar lá o seu gostei. Antes de falar sobre o assunto, eu queria também apresentar aqui esse livro. Esse livro chama-se O Empréstimo e Outras Narrativas Surreais. É um livro de nossa autoria e que você pode adquiri-lo clicando no link que eu estou disponibilizando aqui embaixo. Você vai até o site do Clube de Autores e ali você pode adquirir esse livro e outros livros que nós temos lá na estande do Clube Virtual do Clube de Autores. E ali são livros que podem ser impressos ou virtuais, que são os livros e-book, que você encontra por um preço bem menor. E também acessa muito mais rapidamente porque baixa na hora. Faz ali o download. Então eu gostaria de solicitar que você adquirisse esse livro. É uma das formas que nós temos de apoiar o canal. De que você possa apoiar a nossa presença aqui no YouTube, o nosso canal Tony Rodrigues Além da Notícia. Vamos ao tema então? Esse domingo agora, o Sr. Glynio, o Glyn, ele fez um Twitter. Esse Twitter ele agride de maneira assim bastante grave, né? Considerando até mesmo que muita gente já faz esse tipo de crítica sem necessariamente observar o grande apelo popular, a grande presença que tem o programa do Ratinho, né? Que é o Carlos Massa. Porque realmente tem muitas pessoas que dizem isso aí, né? Que o Ratinho é um apresentador popularesco, que não mede determinadas consequências, que é um programa de apelo e tal. Mas é um programa de audiência, é um programa que tem realmente uma penetração junto às diversas camadas da sociedade. E tem sido um camarada muito coerente com relação às opiniões que ele manifesta, tá? Ele é populista, é popularesco, mas tem sido firme nas suas posições e essas posições ele tem adotado de uma maneira assim muito racional no meu ponto de vista. Isso é por quê? O filho dele, o Ratinho Júnior, que foi candidato e é o governador do Paraná. Esse apresentador, apesar das acusações que pesam sobre ele, em momento algum e durante todo o seu programa, porque eu nunca tive a oportunidade assim de assistir o programa todo, né? algumas cenas na passagem e tudo, mas ele nunca utilizou o programa para fazer qualquer tipo de promoção em relação à candidatura do seu filho. Só isso já seria suficiente para denotar, não é, que existe aí um comprometimento de responsabilidade, porque seria muito fácil para ele. Ele próprio já foi deputado federal e abandonou a atividade política. Bom, mas isso aí é o que eu... Foi o que disse o Greenwald sobre ele. O Greenwald disse o seguinte, que para atacar o Sérgio Moro, disse, olha, o Sérgio Moro está descendo de nível, né? Já teve nas páginas da Veja, que é a parceira dele, da Folha de São Paulo, com matérias positivas e o Globo. Mas agora ele está no antagonista e finalmente chegou ao fundo do poço de estar sendo partícipe do programa do Ratinho. Quer dizer, como se a presença do ministro Sérgio Moro ali no programa do Ratinho trouxesse algum demérito, algum prejuízo moral para a autoridade. E eu imagino o seguinte, que a descrença que hoje se tem em relação a muitos meios de comunicação, como esses com que ele se consorcia, é muito mais grave em todos os sentidos do que um ministro de Estado utilizar um meio de comunicação onde ele pode falar diretamente com as massas populares do país para se comunicar, para conceder entrevistas, muitas vezes até mesmo para se defender de críticas injustificadas, criminosas, como as ações que vêm sendo patrocinadas pelo mencionado Greenwald aqui no nosso vídeo de hoje. Bom, é uma postura extremamente agressiva a que tem esse moço. Ele depois de mentir muito, depois de violar o sigilo telefônico, telemático dessas autoridades, ele tem investido furiosamente com o objetivo único e exclusivo de prejudicar a Operação Lava Jato, evidentemente beneficiando o criminoso, o condenado e muitos outros. Porque a Lava Jato foi responsável pela prisão de mais de 200 pessoas e já trouxe de volta para o país cento e tantos bilhões de reais dos valores que foram subtraídos indevidamente de maneira corrupta, porque é o combate à corrupção que é a mais efetiva e eficaz operação de combate à corrupção do país. Eu estava lendo outro dia um livro de um policial federal onde ele comenta que as notícias do ano de 1993 sobre consórcio de grandes empreiteiras, ele mostra lá, 14 grandes empreiteiras do Brasil se consorciam para pegar todos os contratos, da maior a menor. E esses contratos são distribuídos ao bel prazer e da maneira como elas bem entendem ao longo de vários governos. Um detalhe interessante é que essa notícia é de 1993, mas se você pegasse 1993 para 2014, 2015, os dias atuais, ela não tem notícia mais atual. Então, de lá para cá, não se fez praticamente nada para combater esse reinado, esse império das empreiteiras, das grandes construtoras do Brasil e dos grandes corruptos. Tanto é que eles vêm se alternando no poder a custa do dinheiro público, a custa do apoio desse consórcio criminoso de grandes empreiteiras e, principalmente, a custa do desfalque, da pobreza, do empobrecimento, do desemprego de centenas de milhões de pessoas em todo o Brasil. Então, eu acho que, efetivamente, comportamentos como esse do senhor Oglin demonstram e denotam apenas o seu desespero em relação ao que vem por aí, porque um criminoso tem que pagar pelos seus crimes e aqui no Brasil não é mais a terra da impunidade. Só para complementar o nosso vídeo, ele também investe de maneira bem furiosa contra o jornalista Augusto Nunes, que é funcionário da revista Veja, onde o Augusto critica pelo fato dele adotar a interceptação criminosa do sistema telemático dos procuradores e juízes da Operação Lava Jato e, nesse caso, não faz qualquer tipo de relativização, menção à revista Veja. Não relaciona a revista Veja em seus comentários porque seria funcionário da revista. A tentativa do senhor Oglin e da cúpula dessa organização mafiosa que ele representa hoje aqui no Brasil é, claro, também prejudicar a imagem do jornalista, desgastá-lo perante a opinião pública, mas, principalmente, a afetar a sua relação com os seus empregadores da revista Veja. Eu não sei nem por que o Augusto Nunes ainda permanece ali, uma vez que a Veja mudou completamente o perfil de uma revista combativa em nome da verdade, que fazia um jornalismo de objetivos concretos. Eu acho até que, muitas vezes, você podia confiar muito mais no trabalho feito pela revista Veja do que de muitas autoridades. Hoje é uma revista que todo mundo olha com maior desconfiança. Não é um cenário jornalístico para uma pessoa com a postura do Augusto Nunes. Então, nosso apoio ao Ratinho e nosso apoio também ao Augusto Nunes, se é que isso vale alguma coisa. E sobre escutas e interceptações telefônicas, escutas ambientais, eu estou deixando aqui na descrição um vídeo de outro canal, mas que eu considerei muito interessante para que as pessoas possam ter uma noção bem ampla, bem mais ampla do que realmente representa essa situação. O crime, o tamanho do crime e de que modo isso pode ser feito sem que haja qualquer tipo de dolo. Só lembrando a você, o nosso livro está disponível aqui no link, o empréstimo e outras narrativas surreais. Numa oportunidade posterior, a gente vai fazer alguma coisa assim mais efetiva sobre esse livro, falar mais profundamente sobre os contos que tem ali. É um livro de ficção, mas que é bastante ancorado na realidade brasileira de hoje. Bom, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações. Tony Rodrigues, Além da Notícia.